Mano, muito obrigado aqui pela presença sua, muito obrigado também pelo like que você deixou pra nós E eu quero saber se você já viu algum MC perdendo a linha Hoje nós temos aqui os MCs que perderam a linha na batalha e não foi a chilena, foi a linha da rima mesmo O nego perde a linha em batalha, não pode véi, não pode, tem que manter a tranquilidade, que isso Acessando aqui a nossa lista de salves aqui, que esse é o tempinho que a gente passa por dia aqui junto E o bagulho é muito louco né véi Ó, se liga, eu vou equilibrar meu microfone e aqui embaixo não tem nenhum pires Por isso que o salve agora vai direto pro Wagner Rodrigues Satisfação meu mano, daqui da terra até na camada de ozônio Logo depois do Wagner o salve aqui é pro meu amigo Marcos Antônio Cê sabe que aqui no Rimas Elaboradas a gente fabrica rimas e também fabrica mantos Por isso que o salve agora vai direto pra Andréia Santos Obrigado quebrada, obrigado quebrada Tamo junto misturado, isso é Rimas Elaboradas, até o próximo vídeo aí, nóis 404, cê tá entendendo como que cê morre? Aê meu parceiro, por isso mesmo esse daqui é o proceder Eu sou nova geração, software atualizado Pra mim você é rebaixado, tá mais mal Windows XP Deus falha, meu Windows XP Eu tenho experiência na batalha 444 na vitória Só se for Jafari com o dinossauro Eu faço a melhor diz da história Aê meu parceiro, cala a boca, você é herede O único XP que cê conhece é o Creeper morrendo no Minecraft Aê irmão Aê meu parceiro, de você eu tenho dó É que nem um villager morrendo Vai morrer e vai fazer Falou de Minecraft no semblante Eu cabe em seu nível Acabei de encontrar diamante Falou de Minecraft na improvisação Porque sua geração só ganha isso de construção É o meu parceiro, verso eu me uno Isso é Minecraft, desculpa, conheço o mundo Tá entendendo como você morre no improvisado É Minecraft, hoje vai ver o som nascer quadrado É Dois 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 Vou nascer quadrado, hoje a batalha acaba Sabe quem viu o som nascer quadrado? O nome dele é Rafa Braga Essa é sua geração Que tá na função A sua é Minecraft O palco é construção Só que cala a boca que seu verso você ataca Na verdade ele disse que é Rafa Praga Só que hoje aqui você é Ana Maria Praga Que eu tô amassacrando o espinário Eu sou a praga Segura, segura, segura Eeeeeee Só que eu sou que eu nem confisa tão rico Cê sabe que o Lino vai te assassinar Mas é porque cê não pode Aí minha parceira, onde eu posso prosseguir Dizem que a família tava em dificuldade Isso eu já pude crer Só que eu sou na realidade E isso aí eu já pude ver Só que você tá f*** Porque só em cinco meses é o que tá acontecendo E eu não quero tirar uma derrota de um caminho No fim era ruim topim Por muito tempo pensava que era o início E no final disso era o fim Você falou da sua mãe Realmente ela me desmotivava e era assim Hoje em dia tá arrependida Feito a live em casa e gritando pra mim Isso que é f*** eu fiz acontecer É o que fiz ela acreditar Hoje em dia eu faço proceder Até porque hoje em dia eu te faço Provei que o meu verso sempre foi além Cê tem que provar isso pra você mesmo Cê não precisa provar nada a ninguém Hoje eu nunca precisei Eu fiz isso acontecer Por isso que cê tem que ir Mas a c*** faz o seu melhor Não quero ver você rimando pra moda Eu rimo pra moda Eu rimo pra mim e pra você Pra mostrar o que é o conteúdo Pra mostrar o que é o rever Você falou de nada e de tudo Só que na batera cê é ruim Eu menti, eu não era nada Mas quando eu rimei eu dei tudo de mim E na parteira eu tô ouvindo dizer Saí com o rap pro CD Hoje eu não quis dar festa com a riqueza Parceria e hoje eu explico com você Até porque quando eu sou de pavela Sabe que eu vi de ela E vou te mostrando parte que eu rimo por mim E eu também E vou por ela Até porque a viagem é longa E eu sou de pavela Tô na mão pra moda Rondo dona Ana Pra não ter quem colocar uma rama no peixão dela Você falou do meu copo? Olha, eu tô com a água vacilão O problema não é o copo É quem segura o copo com a mão Mano, o que que tem a ver meu mano? Quem segura esse copo na mão Eu não ligo, eu não bebo álcool Mas eu tô acostumado com a hidratação Você rima muito mal E você mostra que você não tem punchline Sua bebida é 70% álcool Eu sou 100% freestyle Ele tá falando aqui Que ele é 100% freestyle Mas no Ana Rosa ali pra mim Ele já mandou essa punchline Já que ele falou que ele é hidratado Você encontrou seu fim Vai pro banco, deixa o título Vai pegar outra água pra mim Nem tá fazendo sentido essa rima De pegar outra água pra mim Você quer isso porque acho que a bebida já tá Se eu ri Você só tá com verso de clichê Na aldeia jogando de ferro Você quer água? Buscar ela no chão E de brinde cê toma Meu dedo do carro Não quero seu dedo no meio Eu não tô buscando sua água Que de bebida meu copo tá cheio Hoje cê tá tomando um 2x0 Que vai passar lá na tela Eu bebo meco Eu sou Adriano Eu ganho a taça e volto Pra beber o uísque com a favela Muito legal Esse servidor é assessorista Ele tocou várias notas E eu tava pecando errado Ele não tirou nenhuma nota Por isso foi reprovado Minha rima é deturadora Aluno nota 7 Terrorzinho de diretora Mas tá suave não E isso que é incrível Minha nota é mais baixa Mais alto é meu nível É o que é seu nível Que nada Cê tem um nível baixo É meu voto da baixada Aí cê treme Isso é rima repetida O terror do WM Terror do WM Você perde na batida Assim eu vim da baixada Com freestyle sob medida Só que sem maldade Tua visão tá muito turva Minha rima sob medida Freestyle fora das curvas Freestyle fora das curvas Aí cê se prepara Com rima do WM Cê mandou rima do cara Sem improvisação Sem no menstruação Freestyle sob medida Cabe dentro do caixão Cabe dentro do caixão Só que aqui eu sou mais completo Cabe dentro do caixão Compre no seu intelecto E eu provo isso E aqui eu sou mais sincero Compre perfeitamente Por isso perdeu de 2 a 0 Bate quem é referência E não ficar mandando o flowzinho E é por isso Cê manda o flow Só que não tem O seu caminho Clima de Jesse já é comum Agora tô com o Jesse Tô tomo um chute No bum 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 Geral Rima de 3 3 1 Rima Eu entendi que o Breno É o único que tem o flow Aqui em São Paulo E é por isso Que agora meu mano Piso no palco E não piso no calo Mas quando eu tô aqui É só o juiz Que vai pitar o apito Porque pra ter a construção Você tem que vir E bater só de frente comigo Na verdade Essa mina não tem rima Cê sabe que quando nós chega Improvisa Ela só tá falando do juiz No final do jogo Vão trocar de camisa Essa menina não tem um espaço Cê sabe que ela é cabaço Hoje me chamei de belly goal Eu ganho a batalha E depois abro os braços Falou do clima de Jesse Ele já se f*** Cê abre os braços Eu fecho É a dança do Detroit É o clima de... Oh, oh, oh Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vai se acostuma Avisa sem Detroit Você não é meme A bola de apartamento Mas não é meme Não é meme Essa rima tá fraca Por isso se acostuma É isso que eu entendo Aqui desses vagabundo Tem só um manifesta E rima mais que dois homens juntos Oh 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 棒- territory Mas vocês lembram do argumento eu sou verdadeiro quem te chamou de Ninfeita foi Brennus então você respondeu o seu parceiro Mano você sabe que eu sou sincei Acompanha o beat, o DJ E a dança do Detroit Eu sou Snoop Dogg, Smokey, Web e Dave Tem mais, não sei se tem Por isso que eu sou sagaz Te atropelo, pique e trem Nego, cê sabe que essa é a parada O puro ódio na sua frente Seu amor vale de nada Meu amor vale de nada Mas você tá à toa O amor vale de nada Toquei todas essas pessoas Cê falou que eu sou longo Vamo lá, calma aí O ano começou e eu vou exterminar Ele falou que eu sou rango Eu sou cabra da peste Rango, camalei, é o que manda nesse faroeste Eu prefiro ter o ódio mesmo Mas ser legítimo e não falso Saga minha fecha E é por isso que cê tá na viagem Acabou minha mensagem, começou minha depressão Acabou depressão porque me deu essa mensagem Entendeu essa parada E é por isso que eu matei isso Ai, mano eu tô com depressão Eu matei ela com o Mike na mão Você matou ela com o Mike na mão E eu já vou matar você Por isso que é que eu vou te dizer Uma parada que não proceder Ele falou que matou a depressão com a mão Só que cê sabe eu tô no proceder De tanto tentar matar a depressão Os outros MC mataram você Oh 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 MC Jando falou que ia matar você, que você não ia resistir Num esse baixinho na sua frente que vai conseguir Então fique puro, fique puro, cê não entendeu? Cê tá com a sua gangue, pode pegar a pureza pro povo Deixa que eu sujo minhas mãos de sangue Tchau, tchau Perdi muito ao viajeiro, uma coisa é festa Hoje eu tô me achando, se for o seu, tô me achando campeão Porque na primeira fase eu mandei o rei pro Cacião Como você não correu o Cacião, que ele ainda tá na sua frente Realmente amigo, mas tem uma coisa ditada que vai te dizer Ele acha que é campeão, então aqui a chave tá vai ser Acha, puta, vai ser, eu tô te coceder Hoje você quer ganhar do japa, com o que ele não vai poder Ele não tá no Cacião, porque ele tá viajando Eu sou homem a ponto de matar e deixar rimando Ele me mata e me deixa rimando Então tem a gica, eu sou tipo coringa Eu te mato e fico gargalhão Aí quando eu falo, eu falo, eu falo Porque eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Primeiro eu mato esse coringa, ele avôo a aliança pra minha alerquina Não vou levar a aliança pra minha alerquina, ele deu o peão O que é que eu não vou tá gargalhando Que rico rico e rico rimelão Falarão do nacional, onde vai ser amassado E vai ser a vingança daquele nacional roubado Fala meu mano, o pessoal foi caçado Eu tenho tirado final indiferente de você, eu não reclamei do jurado Mas se você quer guardar o reino lutado, hoje eu vou te matar Fica bem agar e não de fusão Ou seja, eu já vi um trem dentro de um avião Você já viu um trem dentro de um avião sobre a potente Então se faz de frio, porque o trem tá na sua frente Fica arrumado Fica arrumado Fica arrumado A batada é isso aí, o Japão não entendeu Ele arrancou o grito, mas quem falou que tem era eu Já repetiu o que eu falei, que MC deu nada Parabéns por ganhar a batalha com rimas do Japa Com rimas do Japa? Ai meu Deus O MC tão repotente se acha um semideus Não foi rimar do Japa, foi a rimar do Neo Você mandou de freestyle, eu passei pro papel Pode fazer o que dizer, tem que ser, não quer dinheiro Quando eu vou bater nesses dois, eu vou deixar em pedaço Por isso, não manda por inteiro Onde ele não foi homem pra enfrentar ele Mas eu sou mulher, só manda pro Rio de Janeiro Eu mando pro Rio de Janeiro, eu não é verdadeiro Sabe que é o que você não mudiu Eu mando pro Rio de Janeiro, é pra Minas Gerais Minha rima vai rodar próximo no Brasil Sabe que agora, eu não sou diferente Ele é homem, foi criança, eu sou criança, eu sou homem Minha rima não é maquiada Na moral, eu falo pra tu Meu parceiro, eu sou verdadeiro, eu não gosto de você Pode tocar O bagulho aqui é louco Minha rima só em brosa Eu não voto pro Rio de Janeiro, eu voto pro Vitória Em cima de toda alegria Você falou que não é verdadeiro, lembrando esse R.A.P É verdadeiro, mas chama na frente, aí chama eu Eu não gosto de você É, ele não gosta de mim É verdadeiro, não é meu amigo Passa se você não gosta de mim Porque senta no pé de um vinte comigo Gente, sou apodreado no país Mas você não faz nada por isso que eu já fiz O que você não faz Você falou que ia impedir até vinte Eu já dou a proposta Era melhor você continuar na rima Que na música foi uma boa Vai virar Que panela tomando o rabo Nem que chapa já é o poder atranjado Por isso, você sabe que é o que você não encontra Na rima você nunca o que me afronta Se não me bater, não morar não tô pegando Enquanto se eu me bater caô, você tá se maquiando O meu é quem tá achando O meu é quem tá achando O meu é quem tá brincando Se rima bem no detrás De uma coisa que tá te amassando Eu rimo bem em qualquer vídeo Se ainda não percebeu Que me maquia é minha mãe Que vai te bater, sou eu Então, essa p*** Eu não preciso de família É só ser vindo até comigo Ei, filho, você não entende Aqui na mensagem Calma aí, não borra sua maquiagem Pera aí que vai ser meu irmão Mas pra caralho Cadei de fazer posto natural Vem, 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 vem 3, 2, 1, e lá Ela vai dar um soco aqui no compromisso Invencível, quase indestrutível Pra você entender que você não chega no meu nível de preparo Então disparo Quando o oponente chega na minha frente Eu já olho e já reparo Que eu sinto pelo faro É um fato E quem é muito fraco na minha frente Eu já sinto pelo tato Então agora eu tô esperto Cê sente pelo taro Sua alma parou no teto Cê tem o faro Mas você sente a aflição Mas eu sinto no meu fato A vitória na direção Essa reventação É uma ceba de pedra E agora eu percebi Que é o outro lado da moeda Quando a resposta é ruim O ataque é pior ainda Quando a resposta é fraca A resposta vem bem mais linda A resposta vem mais linda A resposta vem mais forte Mas quando o ataque dele Só manda suporte Cê sente pelo faro Mas cê acha que é esperto Pois eu sinto só o cheiro E a merda tá aqui perto A merda tá de um lado Enquanto as buscas me rodeiam Acho que ele não aguenta o baque O que acontece com esses caras Que tem medo de ataque? Cê tá na aldeia E hoje eu abro minhas asas É o rei do coliseu Amanhã eu te busco em casa Eu vou fazer a rima enquanto a saga continua Eu já ganhei no sul Então já te matei na sua Nunca tem medo da minha casinha de ser diferente de você que eu já matei em esse pé Pra você entender meu mano Agora sem talento vai ficar mais em São Paulo pra prolongar o sofrimento Tá com essa verdade Aí eu venho além Eu já ganhei dois aldeus Então tô sofrendo bem Agora sem ter medo Que a rima não atrasa Já que você falou que vai voar Cortei suas asas Não cortou minhas asas Porque minhas dores só são internas E pra corta caminhada Cê tem que cortar minhas pernas E eu continuo correndo Pois eu tenho uma história Vai ser minha primeira É o meu gosto de vitória É isso aí Se você gostou desse vídeo Já deu aquele like Eu agradeço Agora por favor Se você tem um tempo Se você é humilde Principalmente Pode ir na descrição desse vídeo aqui E achar vários links Que levam até o meu trabalho Não sei Alguns já me conhecem Outros não Eu faço um trabalho Até que bacana Não é assim Meu Deus Né lá Aquele trabalho melhor do universo Mas é um trampo Que eu dou o meu melhor E pra mim Ele é o melhor do meu universo Então Satisfação Eu agradeço muito Pra você que quer Aquela filosofia bacana Aquela parada que preenche o coração Eu vou te dizer Tudo que eu aprendi Com o vídeo de hoje E vou compartilhar Porque o conhecimento Tem que ser compartilhado Quem tem limite É cartão de crédito Gostou? Essa daqui foi direta e reta E quebrada Essa daqui não foi brincadeira não Porque nós da Rima É sem limite Falou?